Caim McDonnell sempre teve o talento de lidar com a morte de uma perspectiva humorística, e em The Final Game, seu último romance independente. Ele volta a se formar com um enredo centrado em uma mulher recentemente falecida, Dorothy Graham. Embora ela tenha partido deste mundo, ela criou uma competição para seus parentes se envolverem para determinar a quem pertencerá a herança. Além de ter contratado preventivamente uma agência de detetives para resolver o mistério de seu próprio assassinato. Cada família tem sua própria dinâmica complexa em jogo, mas parece que quanto mais ricas elas se tornam, maiores são as profundezas da depravação em que seus membros estão dispostos a afundar. No novo romance independente de Caim McDonnell, The Final Game, ele reúne o tipo de família para qual os limites são uma mera sugestão, e não um princípio moral orientador o tipo de família cujo ódio e disfunção podem levar ao assassinato. A história começa nos apresentando a recém-falecida Dorothy Graham, mais conhecida antes de sua morte como velha, rica, excêntrica e odiada por muitos outros membros de sua própria família. A leitura de seu testamento é suficiente para reunir seus netos adotivos. Escusado será dizer, é uma surpresa que nenhum deles está feliz. Antes de partir deste mundo, Dorothy concebeu uma competição meio inteligente, e meio bizarra para seus parentes se envolverem. O vencedor vai colocar as mãos no dinheiro. Além disso, uma produtora foi paga para transmitir tudo ao vivo na internet para o mundo inteiro testemunhar. Além disso, a competição funciona em termos de humor, por causa do contraste que fornece com o enredo de Jimmy e Phil, sendo uma cacofonia de luzes de circo brilhantes e piscantes para sua vela bruxuliente. As duas histórias saltam e reproduzem as estruturas drasticamente opostas uma da outra, tornando-as um verdadeiro prazer de seguir até que finalmente se fundem em uma, e encerram todo o show com um estrondo memorável. The Final Game de Cain McDonnell é uma história praticamente impecável que combina magistralmente elementos dos gêneros de humor negro e mistério de assassinato, para apresentar um enredo único, que oferece uma exploração aprofundada de uma família particularmente podre.